Fala, galera! Sejam muito bem-vindos à nossa live de domingo. Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Joyce Brandão e hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Pediram pra um aluno meu uma ressonância magnética do condutor ativo interno, ou seja, de ouvido, com contraste dinâmico. E aí o colega compartilhou essa dúvida lá no grupo, né? Se a gente já tinha feito esse exame e tal. E eu falei, cara, é a primeira vez que eu tô ouvindo falar. E eu fui atrás desse assunto, vi que existe, né? E aí eu decidi compartilhar esse artigo que eu estudei com vocês. Porque eu imagino que, assim como eu, talvez vocês nunca tenham ouvido falar sobre ressonância magnética de ouvido com contraste dinâmico. E aí pra gente começar o nosso bate-papo, quebrar esse gelo aqui, né? Porque faz um tempinho que eu não apareço por aqui, então tô um pouquinho nervosa. Me conta um pouquinho de onde vocês estão me assistindo, por favor. Oi, Carlos! Beijinho pra você! Já vi que a Sheila já chegou aí, a Estelinha, tem uma galera aqui, né? Sejam todos muito bem-vindos. Gente, até pra alinhar a nossa comunicação, me diz uma coisa. Vocês já trabalham com ressonância? Quem aqui já trabalha com ressonância, manda um eu aí. Quem ainda não trabalha, fala, tô procurando. Tipo, a espera, sei lá. Ah, já vi a galera de Minas, Manaus, Goiânia aparecendo por aqui. Passa o fundo. Opa, já vi uma galera aqui que tá interagindo, que já trabalha com ressonância. Então, diz uma coisa. Você, ó, o Renato, o Rafael, o Ailton, a Janaína, né? O Alberico, Francisco, se eu não estiver pronunciando certo, gente, por favor, não me batam. Mas, enfim, galera. Vocês que já trabalham, vocês já pegaram um pedido como esse? Ó, Estelinha aí. De ressonância magnética do conduto ativo interno com contraste dinâmico? Alguém já pegou? Ah, tem uma galera estadiando também. Eduardo. Me diz uma coisa. Vocês já fizeram esse exame com contraste dinâmico? Falei não, né? A galera começou a interagir aqui. Então, pra mim foi novidade. Devo confessar pra vocês. Aí eu fui estudar, né? Fui procurar alguma coisa pra ajudar o colega lá no grupo. Porque, afinal de contas, nós somos uma comunidade. E eu não poderia deixar o colega na mão. Então, fui procurar se existe. Fui procurar um artigo pra ver se existia alguma coisa nesse sentido. Orientando como fazer esse contraste dinâmico. E aí, eu achei esse artigo aqui, ó, que eu vou estar compartilhando com vocês lá no grupo do Destrava. Na comunidade do Destrava. Pra quem não sabe o que é o Destrava ainda, É um evento que eu vou fazer agora no dia 7 de novembro. Esse evento, ele é focado pra você que ainda não trabalha com ressonância, Que quer começar a aprender, né? Que quer trabalhar, que quer aprender do absoluto zero. Ou pra você que já trabalha com ressonância, mas ainda se sente um pouco seguro. Não consegue montar o próprio protocolo. Tem que pedir ajuda pro colega, às vezes, porque não consegue desenrolar algum artefato. Então, é pra te ajudar a se tornar o dono do plantão. Beleza? E se você ainda não fez a inscrição desse evento, o link tá na bio. Só se inscrever. E aí, lá já vai te dar a opção de entrar dentro da nossa comunidade. Aí, eu vou compartilhar esse artigo com vocês dentro da comunidade. Beleza? Então, nesse artigo, ele fala assim, ó. Ressonância magnética avançada. Pra diferenciar estivanoma, que é um tumor que a gente tem benigno do conduto auditivo interno. Na verdade, não é nem do conduto auditivo interno, né? E metástases do ângulo do ponto cerebelar, ou do conduto auditivo interno. Então, eu comecei a entender já no título que, sim, existe uma lógica de por que a gente precisa desse contraste dinâmico. Por que querendo ou não, eu não sei se vocês já fizeram esse tipo de exame. Se vocês conseguem reconhecer, pelo menos, que tem uma pereba lá no conduto auditivo interno. A gente sabe que esse tipo de lesão, elas costumam o quê? Realçar. Elas costumam absorver contraste, né? O contraste, ele extravasa ali pro meio extra celular. A gente fez uma live aqui gigante, né? Eu e a Estela. E ela falou muito sobre o efeito do contraste. Por que a gente vê aquela lesão brilhando? Pra quem não assistiu, tá disponível no fit. Então, volta lá e assiste que vale muito a pena. E eu não vou entrar nesse mérito aqui. Mas, enfim. Ambas as lesões, elas se apresentam como hiperintensas no pós-contraste. E aí, como é que eu falo? Cara, é uma lesão, é uma metástase. Metástase, principalmente, quando esse paciente, ele não tem o diagnóstico do tumor primário. Porque, pra gente falar de metástase, você concorda comigo que a gente tem que falar de uma lesão que ela tá vindo de um outro lugar? E aí, normalmente, essas metástases, elas são de tumores de tórax, tumores de mama, de melanoma, né? Daqueles carcinomas. Aí, beleza. A gente não sabe que isso existe. O médico radiologista não vai ficar sabendo que o paciente tem um tumor, porque o próprio paciente, ele não sabe. Aí, ele vai ver aquela lesãozinha lá, típica de um tivonoma, e ele fala assim, e aí? É tivonoma? Não é? Como é que a gente faz? Porque as sequências habituais do protocolo, segundo o artigo aqui, elas não são suficientes, né? Pra dizer e bater o martelo e falar, não, é um ou é outro. Por conta do padrão delas, que elas se apresentam muito semelhantemente. Inclusive, edema em volta da lesão, que é aquele edema vasogênico que a gente costuma ter, elas têm também, elas podem ter, né? Então, não tem uma coisa assim específica no protocolo de rotina que dá pra, pá, bater o martelo e falar, é isso. Então, foi por isso que nasceu esse protocolo aqui do conduto auditivo interno com contraste dinâmico. Só que aí a gente chega numa segunda questão muito interessante, que faz toda a diferença, inclusive, na sua vida, pra que você se torne o dono do plantão, tá, galera? Pra que na hora que chegar um pedido como esse, você bote o paciente na mesa e faça o exame com segurança, né? E pra, principalmente, evitar que esse paciente, ele retorne, ele vire uma reconvocação, porque de repente a gente não entendeu o pedido. E o que que é isso? É entender essa informação. O que que é dinâmico? O que que é contraste dinâmico pra você, que já trabalha? Galera que ainda não trabalha, a gente vai destrinchar isso daí. O que que você entende como contraste dinâmico? Se chegasse esse pedido pra você hoje, o que que você ia fazer de contraste dinâmico nesse paciente? Inclusive, deixa eu dar uma olhada aqui na minha anotação, pra ver se eu não pulei nenhuma informação que eu queria passar pra vocês. Ninguém arrisca aí uma opinião sobre o que seria um contraste dinâmico, gente? Bom, dinâmico quer dizer que você quer avaliar aquela lesão num determinado intervalo de tempo. Significa que eu preciso ver, fazer sucessivas imagens daquele mesmo lugar, daquela mesma região, num determinado intervalo de tempo. E por que que ele é dinâmico? A gente tem o dinâmico, claro, por exemplo, de ATM, que a gente quer ver um movimento da articulação, né? Aí isso é dinâmico também. Mas nesse contexto a gente tá falando de dinâmico com contraste. Ah, agora a galera começou a compartilhar aqui, ó. Pra ver o comportamento da fase do contraste no tumor, como na mama. Sim, é exatamente isso, viu, Patrícia? Eu acho que é... Se não for Patrícia, me desculpa. Mas enfim, ver o contraste chegando na região. Não, exatamente. E aí, como exemplo do exame da hipófise, exatamente, Carol, o que que a gente faz no exame da hipófise? A gente faz um exame dinâmico, no qual a gente injeta o contraste bem rapidinho, existe uma resolução temporal pra isso. Cada fase tem no máximo 40 segundos, pra gente avaliar como que aquela lesão, ela se comporta em relação ao tecido hipofisário. Aí o médico vai chegar e fala assim, ó, é uma denoma ou não é, ou é outra coisa, é outro tipo de lesão, mas enfim, é isso daí. Então, quando a gente fala de conduta auditiva interna com contraste, a gente também tá falando de um contraste dinâmico, a gente também tá falando de avaliar a chegada desse contraste de uma forma dinâmica até durante um intervalo de tempo. Então, obviamente, a gente vai começar com imagem sem contraste, pra gente ter esse parâmetro, e a gente vai fazer sucessivas fases. Agora, que sequência, galera, que a gente pode tá puxando pra fazer esse dinâmico? Vocês fazem alguma ideia? Ah, o Renato comentou aqui, fez um comentário interessante, o contraste seria semelhante da hipófise? Sim, beleza, entrada e saída do contraste. Mas será que nesse caso aqui, por exemplo, dá pra adaptar a sequência do dinâmico da hipófise nessa lesão? Ou não? Porque a gente tem que saber de onde puxar essa sequência também. Não basta saber que ela é dinâmica, eu preciso saber se existe resolução temporal, se existe algum parâmetro, como, por exemplo, injeção do fluxo, tá? Isso é importante, porque se você puxar uma sequência que não é exatamente aquela que o rádio quer ver, esse exame, eventualmente, ele vai voltar, tá? Então, qual é o principal objetivo desse exame? A gente comentou que é diferenciar o estivonoma, que é um tumor ali da bainha, é um tumor benigno, mas que ele vai realçar pelo uso do contraste. E metástase. Metástase quer dizer que é um tumor que tá vindo de outro lugar, como, por exemplo, o carcinoma espinocelular, lesão de mama, tumor de câncer de pulmão, são lesões que podem metastar pra essa região do ângulo do ponto cerebelar e também pra região do meata acústico interno, aqueles dois bracinhos que a gente vê ali no axial do crânio, beleza? E por que que a gente vai precisar desse contraste? Eu vou mostrar uma imagem aqui pra vocês, eu vou compartilhar aqui o nome do artigo também, mas, olha só, a primeira imagem que eu tô mostrando pra vocês é de um estivonoma. Olha só como o real só bonitinho ali. A segunda imagem, ela já é uma metástase, se eu não estiver enganada de mama, vou mostrar a imagem inteira pra vocês depois. E a terceira também é uma metástase, é outro tipo de tumor, mas é uma metástase. E ambas as lesões, né, todas elas, elas apresentam um realce ali pelo meio de contraste. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou aplicar um contraste dinâmico pra avaliar, inclusive, o comportamento desse contraste em determinado intervalo de tempo, mas com isso a gente vai ter informações como, por exemplo, quanto contraste chegou, se chegou mais no estivonoma, se chegou mais na metástase, se ele é lavado mais rápido, qual é a... tem outras coisas que o médico avalia dentro dessa perfusão, tá? Que é a nossa perfusão T1, pra quem ficou meio perdido em relação a... Opa, como é que eu faço aqui? Pra quem ficou meio perdido em qual sequência a gente puxa pra fazer esse dinâmico, é justamente o Dynamic Contrast Enhancement, que vocês vão conhecer como perfusão T1 ou permeabilidade. O que é uma perfusão T1? Ela é uma sequência gradiente eco 3D, ah, não sei se ela chega a ser 3D, mas enfim, é uma sequência gradiente... Não, ela é assim. É uma sequência gradiente eco no qual a gente vai trabalhar ali, ó, ele trouxe até os parâmetros que a gente pode utilizar pra fazer essa aquisição. Ele fala de uma resolução temporal na casa dos 8 milissegundos e uma espessura de corte de 5. Percebam que a gente vai fazer tipo 48 cortes, então esses cortes vão sobrepor, em algum momento a gente vai avaliar esse contraste no conduto ativo interno passando, mas deixa eu pegar o restante aqui do que ele falou. Ah, inclusive nesse artigo ele destaca a importância do contraste dinâmico, no caso a perfusão T1, e o uso da difusão também pra fazer esse diagnóstico diferencial, tá? Ah, então ele fala aqui, ó, que a sequência que ele utilizou é um gradiente eco T1 com FOV de 24, o tamanho do pixel, ó, apesar de ser ouvido que a gente tá estudando, não precisam ser um pixel tão pequenininho, ele tá falando de um pixel aqui na casa de 1 por 1, a resolução espacial, de 1 por 1 por 5 de espessura de corte, tá bom? Ah, aí ele dá os parâmetros da sequência também, de TR e TE, então um tempo de eco super baixinho de 1.8 milissegundos, um TR de 4.86, 4.6 na verdade, e um ângulo de inversão de 30 graus. Ele fez 30 fases dinâmicas, ou seja, ele repetiu aquela aquisição durante um intervalo de mais ou menos 4 minutos, 30 vezes, e com isso ele conseguiu fazer ali todas aquelas medidas, o mapa de catrans, a função arterial de entrada, e com isso ele conseguiu diferenciar um chivanoma, que é uma lesão benigna, de uma metástase. Isso é importante principalmente quando o radiologista tá cego pra informação de que o paciente, de repente, ele tem um tumor primário que talvez ele ainda não conheça, tá bom? Seria a mesma perfusão de um exame de próstata? A mesma perfusão que a gente utiliza na próstata, mas não incentiva vocês a puxarem aquela perfusão lá, tá gente? Vocês usem a mesma perfusão que vocês já tem prontinha lá no protocolo de crânio, tá bom? A gente tem a perfusão T2 estrela, que é aquela que a gente observa o contraste chegando, que ele causa uma queda na intensidade de sinal, e aí a gente consegue ver onde acumulou mais contraste, e a gente tem a permeabilidade T1, que normalmente é feita antes da perfusão T2. Nesse caso, a gente não precisa da permeabilidade T2, e a gente tá interessado mesmo só na perfusão T1 ou permeabilidade T1, beleza? Daí eu tenho algumas imagens pra compartilhar com vocês aqui. O artigo, galera, é esse daqui, tá? É um artigo que tá em inglês, mas se vocês abrirem pelo Google e pedirem pro Google, o próprio Google traduzir, ele tem a ferramenta, ele traduz, você consegue ler esse artigo em português. E essa é a figura 2, que eu tinha comentado que não dava pra ver todo o texto, mas é uma lesão metastática de melanoma, né? E aí ele pega e faz essa diferença, ele mostra pra gente essa diferença da perfusão com outras lesões, como por exemplo, deixa eu ver aqui, deixa eu trocar aqui pra gente ver. Essa daqui, que é a figura 3, que também é uma lesão metastática, que a gente consegue perceber que tá bem pequenininha ali na região do conduto ativo interno, mas tem o chivanoma também, né? Que às vezes ele pode parecer um halterzinho, dependendo da região de localização, mas que pode ser confundida com metastas ali nessa região. Deixa eu ver aqui. Aqui no meu celular tá pequenininho, eu não consigo ver o tamanho da letra, mas eu acho que é esse. Ah, esse daqui, esse é o chivanoma. Então é isso, galera. Ressonância magnética tem essa beleza, né? De a gente poder tá sempre aprendendo uma coisa nova. Chegou esse pedido, eu nunca tinha ouvido falar de estudo de conduto ativo interno dinâmico, a gente sempre faz aquele protocolo enxuto, né? Só esse aí com esse coronal T1, coronal T2, axial T1, axial T2, o Fiesta, que é o equivalente ao balance lá da Philips também, que é pra gente ver ali com clareza de detalhes, com riqueza ali os pares cranianos, e a gente normalmente injeta o contraste e nem precisa ser uma sequência volumétrica. A gente injeta o contraste numa sequência 2D mesmo, com FOV menor, pra que a gente conquiste ali maior resolução espacial. E nesse caso, eles acrescentaram, né, o difusão, que eu acredito que... Acho que hoje em dia, difusão já é rotina pra todo mundo, mesmo no conduto ativo interno. E aqui, em relação a essa difusão, inclusive, aqui no nosso rotinente, eu uso o que? A difusão propeller, porque ela é menos suscetível a artefatos de suscetibilidade, então a gente não vai sofrer tanto com distorções ali da mastoide, né? Porque a gente tem a região de ar, tecido ali, isso traz uma alteração de suscetibilidade, que pode causar distorções importantes na nossa difusão normal, aquela normal que a gente usa no crânio. E, nesse caso, eles também utilizaram nesse estudo a perfusão T1, que a gente já tá habituado, que a gente já faz aí nos crânios de vez em quando. Então, se chegar um pedido dinâmico do ouvido, faz a perfusão do crânio? Faz a perfusão do crânio. É isso daí. Entendeu tudo certinho, tá, gente? Então, eu achei super interessante esse pedido que a colega recebeu. Eu não tinha passado por essa experiência. Achei legal a informação desse artigo e decidi compartilhar com vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vou compartilhar agora o artigo na íntegra lá no nosso grupo do Destrava, tá, na nossa comunidade, pra que vocês possam estudar, porque realmente o artigo tem muito mais informações do que eu consegui passar agora pra vocês. E a gente vai se ver outras vezes durante a semana, mas, por favor, não deixe de acompanhar os nossos stories, tá, beleza? A gente tá aí amanhã, segunda-feira, bem cedinho, pegado lá no serviço, se eu vou compartilhar tudo que vai parecer diferente, ou que eventualmente pode ser a dúvida de um colega que tá começando agora na Ressonance, pra que você possa ter um ponto de apoio, né? Por que que a gente... Tem gente que me pergunta por que eu criei o Simplificando Ressonance e eu criei pra ajudar pessoas que tinham as mesmas dificuldades que eu já tive um dia e que, às vezes, eu não tinha com quem contar. Então, se você tem uma dificuldade, manda aqui no direct pra mim, porque, talvez, eu não vou prometer que eu vou conseguir ver na hora. Eu sempre tento olhar, tá, gente? Mas se eu não conseguir ver na hora e eu achar que a dúvida é interessante, é válida, eu posso transformar isso num conteúdo, numa live, num post, num reels, mas, com certeza, eu vou te responder lá no particular também, tá bom? Um beijo pra vocês e até a nossa próxima live. Ah, e os coraçãozinhos subindo ali. Valeu, galera! Vocês são os melhores. Ah, inclusive, quem não se inscreveu ainda pro DescravaRM, vai ser um evento fora do normal, que a gente já tá planejando aí, pelo menos, uns 60 dias. Então, eu gostaria muito que vocês se cadastrassem e participassem do evento, porque eu tenho certeza que vai agregar muito na vida profissional de vocês aí no futuro, tá bom? Beijo!